Hoje eu tô solteira. Nossa, hoje eu tô solteira. Você lembra, amiga? Eu cantava no show. Sim, você cantava. Gente, é verdade, eu cantava no show e aí a gente não tinha se conhecido, aí com Esmaelove você chegou com tudo e aí foi uma paixão nacional, né? Porque essa música, ela ultrapassou todas as barreiras e te colocou num lugar que você merecia estar já há muito tempo, mas tudo tem sua hora e eu lembro que essa música foi um fenômeno junto com a novela que tá de volta até agora. Pela terceira vez, mano. Já falei que agora eu vou pedir música no Fantástico, né? Vamos sentar pra gente conversar? Você pode pedir música no Fantástico e aí toda vez que essa música toca é um babado absurdo. Eu queria entender o impacto que ela surtiu na sua carreira. Ah, ela foi um divisor de águas porque eu já era uma artista na minha terra, local. O Tecno Show, que foi a minha primeira banda, foi uma das bandas que eu fiz carreira em Belém. Já tava ali fazendo muito sucesso, mas eu precisava fazer com que o Brasil conhecesse esse movimento. Então, através do Treme, meu primeiro álbum que foi produzido pelo Miranda, maravilhoso, a gente ganhou todos os prêmios em 2012. Lembro que fui indicada ao Grammy duas vezes, minhas primeiras indicações. E nossa, Esmaelove foi um grande presente da Denise Sarracen e do irmão Viana, que colocaram essa música. E acho que ela conta muito esse início do que hoje a gente vê, esse movimento tão forte da internet, né, Pretinha? Não é muito. E saber que você tava ali no começo e que você... Nós estávamos, né? Capinando o caminho. E é incrível você falar isso porque em 2012 você viveu esse momento, mas ano passado você viveu o marco de todos os marcos que é ganhar um Grammy latino, assim. E o álbum Tecno Show, ele é um álbum, pra mim, acho que o seu mais verdadeiro. Acho que é louco isso, né? Como a gente precisa... Muitas vezes se... Não que você tenha se desvirtuado, você nunca teve isso, mas quando a gente volta pras nossas origens, aí as coisas fluem, né? A gente é o que a gente é e... Impressionante isso. E aí você recebeu um Grammy latino e eu quero saber como foi isso. Nossa, minha irmã, foi uma das coisas mais incríveis que já aconteceu na minha carreira, porque não é um Grammy da Gabi, é um Grammy do Norte, é um Grammy da Amazônia, desse movimento de música que veio da periferia de Belém do Pará. Esse movimento que já foi muito marginalizado, mas agora tá começando a ser compreendido. Que assim como o samba, que assim como o funk, como o maracatu, quanto tantos movimentos que vêm dessa periferia negra de Belém do Pará, sofrem aquele preconceito no início porque é isso, né? As pessoas não conhecem. E agora a gente começa a ganhar o mundo. Agora a gente, as pessoas... Hoje, quando eu falava de Tecnobrega há 10 anos atrás, mas hoje as pessoas estão entendendo aquilo que eu tava falando há 10 anos atrás. É um cantinho que você começou lá atrás e agora tá colhendo. Com lindos frutos. Eu vendo que eu capinei a estrada, voltei pro começo dela e agora tô desfilando nessa estrada. Maravilhosa. E eu amei a capa do álbum. Porque é uma foto sua na época que você cantava nos paredões, que você cantava nas aparelhagens do Pará. É, porque assim, cada lugar é um jeito, né? Na Bahia fala paredão. Isso. Aqui fala... Aqui eu já vi que ela fala muito Furacão 2000. É, Furacão 2000. Radiola no Maranhão, que é uma coisa parecida. Que é isso que a Gabi tava falando, que isso é o movimento que vem da periferia e que são essas aparelhagens de caixa de som, muitas caixas de som. E você cantando ali... Gente, se você não foi a Belém, se você não foi ao Paravá, porque a gente não tá falando de qualquer aparelhagem, não. Lá o negócio é sério. É uma coisa tão absurda, amiga, que eu acho que já tá na hora da gente começar a trazer também a cultura da aparelhagem. Então a gente tá começando a trabalhar pra termos uma aparelhagem aqui, pra poder fazer esse eixo Rio e São Paulo, porque as pessoas querem muito. Estamos trabalhando pra isso, galera. A Gabi já traz muito dessa estética da aparelhagem nesse seu último show, que é uma coisa que tem pirotecnia, que tem fumaça, que tem laser, que tem... Enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas é um espetáculo, assim, vocês têm que ir.